Meu último post foi o da minha queda, que eu tomei um tombo idiota por desatenção, por falta de experiência com a moto mesmo Que eu fui entrar numa rua, olhei pra frente, o carro tava longe, olhei no retrovisor e olhei pra trás pra ver se eu consegui trocar de faixa Sem reduzir a velocidade muito, quando olhei pra frente tava em cima do carro, então eu consegui frear Mas eu achei que a roda da frente ia bater no carro, então eu joguei com tudo pra direita, então a moto travou e eu caí E aí só bati o joelho, nem tá mais machucado meu joelho, e provavelmente eu teria machucado meu pé se eu tivesse com sapatênis Porque eu vi que a bota ficou arranhada na ponta, foi inclusive no primeiro dia que eu usei a bota O cotovelo também eu vi que ficou uma marca da tinta do asfalto, então provavelmente eu teria machucado o cotovelo também E a queda foi leve, tanto que eu tava de calça jeans e nem arranhou a minha calça jeans A moto é difícil de levantar, achei que fosse mais leve de levantar, é bem pesada, não condicionada com ela Dei uma entortada no retrovisor, mas depois eu arrumei e basicamente foi isso, não teve muito problema assim Ninguém machucou, não bati em nada, eu não machuquei tanto, a moto não estragou Levantei e fui embora e só ficou um taxista atrás de mim e ele ficou esperando eu levantar Fez sinal de joinha pra ver se eu tava bem e foi embora As coisas que eu percebi, né, nessa queda, eu percebi assim, que pelo menos, eu não sei se são todas as motos Mas eu sinto que frear com a moto não é tão fácil nem tão apurado quanto o carro Porque a moto, pelo menos a moto eu tenho os dois, eu tenho na mão e o do pé direito que é de trás E scooter, pelo que eu vi, é igual bicicleta, né, os dois aqui em cima são freios, mas também o da frente e de trás E a recomendação, pelo que eu andei pesquisando, é você sempre usar os dois um pouquinho de cada vez Não tenho muito hábito de freio do pé, até por causa da bicicleta, então eu tava usando muito o da frente Agora eu tô invertendo, eu tô começando sempre por ele Pelo menos essa moto, o freio não para a moto, reduz a velocidade Que reduz bastante, então assim, é uma combinação que no carro a gente também aprende a fazer Então é frear, parar de acelerar, na moto parar de acelerar vai reduzir bastante a velocidade E reduzir a marcha, meio que em conjunto Então, é mais complicado No carro, numa situação de susto, você vai enfiar o pé no freio e o carro vai parar e só Não tem outra coisa que você pode fazer Você pode parar de tirar o pé da embreagem, pro carro também pegar o freio motor e só A moto não, você vai ter que frear com o de trás, frear com o da frente Ponderar um pouco de cada um, reduzir a marcha, deixar a moto sem segurar a embreagem É mais complicado, eu achei Por isso, anda distante Eu já tenho esse hábito com o carro, que eu já não corro muito Mas manter uma distância legal do carro da frente Se um carro entrar na frente e mantém, vai pra trás de novo Se você estiver na faixa certinho Se você estiver meio perto do corredor, dá pra ficar um pouco mais tranquilo se você acha que vai passar bem no corredor Outra coisa importante, que isso teria um pouco a ver com a minha queda Acerta o retrovisor o máximo possível Pra você não ter que se esforçar pra olhar no retrovisor Nem ter que olhar tanto pra trás Então, regula bem o retrovisor Pra mim, o melhor é deixar aparecer um pedacinho do ombro de cada lado Só um pedacinho, e aí eu consigo ver bem tudo que está atrás O capacete tira um pouco da visão dos lados Então, eventualmente, eu acho que o ponto cego do capacete é maior que o ponto cego do carro Então, mesmo olhando o retrovisor, tenta dar uma olhadinha pro lado Ver se não tem uma moto passando O ouvido está tapado com o capacete Então você não consegue escutar a moto do seu lado Ou um carro bem silencioso, que a maioria hoje em dia é Então, mesmo assim, dá uma olhada rápida Tipo, meio segundo, no máximo estourando um segundo E volta a olhar pra frente Também, se for fazer isso e achar que vai demorar Vai desviar muito tempo a tensão olhando pros lados Para de acelerar, deixa a moto reduzir a velocidade O carro de trás deixa ele, ou ele vai sair da frente ou ele vai frear Então é isso, é só tudo isso E aí daqui pra frente eu vou voltar com os postos normais Mostra aqui, direto lá no Plop Valeu!